10 frases marcantes da escritora Clarice Lispector. 1. Até cortar os próprios defeitos, pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. 2. E eu que esperava fogos de artifício, esqueci que as estrelas não fazem barulho. 3. Saudade é um pouco como fome. Só passa quando se come a presença. 4. Pensar é um ato, sentir é um fato. 5. Tenha felicidade bastante, para fazê-la doce. Dificuldades para fazê-la forte. Tristeza para fazê-la humana. E esperança suficiente para fazê-la feliz. 6. Qualquer um pode amar uma rosa, mas é preciso um grande coração, para incluir os espinhos. 7. Aí está ele, o mar, a mais ininteligível das existências não humanas. E aqui está a mulher, de pé na praia, o mais ininteligível dos seres vivos. 8. A trajetória somos nós mesmos. Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes. A via cruz não é um descaminho, é a passagem única, não se chega senão através dela e com ela. 9. Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento. 10. Posso ser leve como uma brisa, ou forte como uma ventania, depende de quando, e como você me vê passar. 10. Renda-se, como eu me lembro.